E aí DJJS, nada diferente, na escola você era confortada E hoje tu tá cabulando aula Pra sentar na vara, pra sentar na vara, pra sentar na vara Pra sentar na vara, pra sentar na vara, pra sentar na vara Pra sentar na vara, pra sentar na vara, pra sentar na vara Tá diferente, na escola você era confortada E hoje tu tá cabulando aula Pra sentar na vara, pra sentar na vara, pra sentar na vara Pra sentar na vara, pra sentar na vara E aí DJJS, nada mais famoso que a burguesca iria Você é louco em caixadeira, eu não tô te entendendo Tá diferente Na escola você era confortada E hoje tu tá cabulando aula Pra sentar na vara, pra sentar na vara, pra sentar na vara Pra sentar na vara, pra sentar na vara Pra sentar na vara Pra sentar na vara, pra sentar na vara Pra sentar na vara Tá diferente Na escola você era confortada E hoje tu tá cabulando aula Pra sentar na vara, pra sentar na vara Pra sentar na vara, pra sentar na vara Pra sentar na vara Pra sentar na vara, pra sentar na vara Pra sentar na vara Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado